Fala pessoal, esse vídeo agora é do Endpoint com Savox na posição montante original, certo? Eu fiz outro vídeo com montante avançado. O que acontece quando o montante é avançado? O servo vem para cá, só que o horn em vez de sair para cá, ele vai estar saindo para lá, ou seja, ele fica invertido. Então, causa um pouco de confusão, porque esse servo vem de fábrica invertido e no procedimento anterior a gente tinha que inverter ele, ou seja, duas vezes invertido para dar certo. Aqui ele está uma vez só invertido, então vai ficar mais claro para vocês entenderem quando pegar um servo que é a configuração diferente. Ó, estou vendo para a direita e tendo para a esquerda. Então você acabou de instalar o servo, alinhou ele bonitinho, fez o subtrim, mas ao virar constatou que está ao contrário. E aí quando vai ajustar o Endpoint, ele dá aquela loucura toda. Então eu vou simular agora o Endpoint do jeito tradicional, ele vai dar aquela loucura de até o final, e vou mostrar como é que resolve para a gente fazer o jeito certo. Então aqui, as três primeiras etapas já foram feitas para ganhar tempo, e vamos direto lá para as quatro primeiras etapas, desculpa. E vamos direto para o Endpoint. Aí nós temos um menuzinho que é menu, menu, set, set, caindo nesse menu do servo. Primeira opção reversa, segundo subtrim, terceira Endpoint, quarta Reset. Então a gente vai lá dar um Reset e vamos fazer o Endpoint. E vai ver o que acontece. Menu, pisca uma vez, menu, pisca duas vezes, set para avançar, set para avançar, e já estamos no menu aqui. Aqui, opção três, Endpoint, aí agora que vem o problema. O manual diz que vai primeiro para a direita e depois para a esquerda. Quando você ajusta aqui o Endpoint na posição que você acha que está correto, e vai apertar o 7, olha, vai apertar o 7, ele dá problema. Tá bonitinho, né? Ó, vou salvar. Ó lá, ó. Tá estrangulando, tá estrangulando. Vou fazer de novo um pouco menos. Um, dois, três. Eu vou dar um Reset lá, a opção quatro. E vou voltar para a opção três. Opção três. Lá vamos nós. Ó, em vez de estrangular ele, eu vou deixar aqui, ó. E, ok, ó, deu um coiso para frente. E eu vou lá, mais ou menos de novo. Ó, deu um coiso para frente também. O que acontece? Você regulou certo, ele deu aquele coisizinho, tu vai vir aqui e vai estar estrangulando, ó. Estrangulando, estrangulando. Tá no limite lá, ó. Ó. Não dá certo. Então, vamos lá. De novo. Opção quatro. Vamos Resetar. Opção três. Ó, vou virar só um pouquinho, só. Ó, só assim, ó. Ó. Compreendeu? Ó, um pouquinho para o outro lado. O outro lado não é rágio. O que acontece? Olha aqui. Estrangulado. E para o lado de casa, zero. Esse é o problema. Então, vamos lá. Vamos Resetar. Resetei. Vamos lá. Reverteu o servo. Opção um. Reverteu o servo. Ó. Tá indo para a direita agora. E aí, a gente vai voltar no menu do Endpoint. E vai fazer o teste. Aqui. Ó, não deu coice, viu? Vamos lá para o lado de lá. Ó. Aqui é o ideal. Selecionado. Perfeito. Ó. Não força. Feito isso, só salvar. Tá salvo. Tá pronto o Endpoint. Beleza, galera? Então, quando vocês for fazer o ajuste, tem que fazer a reversão do servo. E aí, a gente vai fazer o ajuste, tem que 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 fazer o ajuste. Obrigado.